Olá, eu sou a Kate, sou a instrutora de maquiagem aqui no Senac Copacabana e hoje a gente está aqui naquela salinha ali dando o treinamento para o carnaval de 2024. Esse treinamento é fundamental para os alunos do Senac, porque aqui a gente está passando as técnicas que a gente usa quando vai maquiar na avenida. Então eles aprendem a fazer uma boa selagem, uma boa preparação de pele para que a maquiagem dure de acordo com o que pede no carnaval. Para mim que já trabalho na área da beleza, o curso do Senac foi a minha melhor escolha. É um curso completo, eu aprendi muito, eu me tornei realmente uma profissional da área e é uma experiência única. Eu acho que todo mundo gostaria de me ver, eu estou muito feliz. Oi gente, eu me chamo Tom Lourenço, sou ex-aluno do Senac, hoje eu estou participando da equipe Cristina Gal. É uma vivência muito incrível fazer o meu segundo ano como maquiador aqui na escola. É uma oportunidade que tem adrenalina, tem aperfeiçoamento e é sempre algo incrível, sabe? Estar aqui com o pessoal, fazer parte dessa coisa que é o grande evento que é o carnaval. Oi gente, sou a Vitória, sou ex-aluna do Senac e é o segundo ano que eu estou participando pela Viradouro no Senac e eu estou achando maravilhoso. Como todos os anos e é simplesmente incrível. Meu nome é Sandra, eu estou achando essa experiência maravilhosa. Já não é a primeira vez que eu maquio viradouro, já faz outras vezes que eu maquio viradouro e é sempre um prazer estar aqui. Me chamo Camila e eu sou aluna do Senac. A experiência para mim está sendo fantástica, mais uma vez fazendo parte dessa escola maravilhosa, e dessa equipe com a Mãe de Maquiadores e pelo Senac também por essa oportunidade incrível. Mãe de Maquiadores e pelo Senac. Mãe de Maquiadores e pelo Senac.